E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez para o 3DM com indicação de livro. Eu sou o Sanoj e estou aqui com o Vinícius e o KF. Pessoal, o livro de hoje, a indicação de hoje é de um jogo, de um RPG um pouquinho fora do convencional. Eu estou falando de Blood and Honor. E Vinícius vai falar um pouco mais sobre ele. Cara, tem duas coisas inicialmente que eu tenho que falar desse jogo. Primeiro, é o jogo que foi escrito por John Wick. Aí já diz muita coisa. Lembrando que esse John Wick não é o John Wick do De Volta ao Jogo. É, que... A própria me já perdeu a casa. A própria me já perdeu a casa. A The Keanu Reeves. Não, o Balu já fica empolgado. E o pior que tem até a ver, né, por conta do sistema de combate dele. Que é bem... é bem... caceteiro. É. Porrado. Se você quiser, você usando o Blood and Honor, você pode reproduzir em RPG os filmes do De Volta ao Jogo. E fica legal. Fica legal. Fica legal. A segunda coisa que a gente tem que falar dele, é que ele é um jogo do Japão, que seria o Japão Feudal, né. Que aqui no Brasil a gente passou muito tempo sem ter um jogo nessa temática, embora tivesse uma demanda muito grande. Agora a gente tem dois, né. E dois jogos muito bons. Aqui o Blood and Honor e o Legend of Five Rings. É um jogo que tem como cenário o Japão Feudal. Feudal. E dentro dessa ideia de Japão Feudal, nós temos a questão dos clãs, né, assim, das grandes famílias feudais. A questão da família imperial. A questão do... Mas principalmente o jogo é da terra. Hum... Hã? A terra. Que terra? O filme, pra gente trazer pra nossa linguagem. Certo. Que seria a terra do clã. Sim. Tá. Aqui o... O jogador se faz os personagens, normalmente, como qualquer outro RPG. Mas a figura central, né, do jogo é o clã. Então, além de você interpretar o seu personagem, você influencia a história da sua família. Se ela fica mais influente, se ela fica menos influente. Então, é uma questão política aí do jogo. É, uma questão política também. É, uma questão política do jogo é muito forte. Certo. É muito forte. Quando o grupo vai fazer os seus personagens, os seus samurais, eles fazem os seus samurais e fazem o seu clã. Ah, certo. Não é que nem vampiro, tipo assim, que já tem as castas. É. Não, nem o jogo é o esquinho. Ah, o jogo é o esquinho. Aí o que acontece? Vai criar o da M.O., né, o clã. Aí vai criar o ferreiro, vai criar o... Isso vai dizer quais estruturas tem o clã, sobre o que ele é conhecido, como são as pessoas que moram nele. Não, pior que não. É fácil. É fácil. É fácil. O sistema pra criar isso é muito simples. Basicamente, você diz o que é. Tem a fichazinha no final, né? É. Naquele final tem a fichazinha do clã. Entendo, né? A ficha do clã é essa aqui, ó. É difícil, né? Vou botar lá pra pessoal ver. É bem simples. A ficha do personagem também é fácil. A primeira coisa que tem aqui é casa das geixas. Casa de jogos. É, ela é essa boa. É, e cada coisa que você coloca, ele influencia no jogo, entendeu? Assim como o seu personagem evolui, o clã também evolui. Só que a evolução, tanto do personagem quanto do clã, são duas estações. Vai passando a estação, o clã e o personagem vão evoluindo. E, assim, se você quiser fazer uma campanha longa, seu personagem vai evoluindo praticamente como o tempo real. Tô entendendo. Levando em consideração... Envertecendo, aliás. Vai ter muito tempo real. Levando em consideração que como qualquer jogo que envolva samurais, pra você ter tempo pro seu personagem evoluir, pro clã dele evoluir e aquela coisa toda, você tem que ser um bom jogador, saber o que você tá fazendo, porque a possibilidade de morte, ela é sempre muito real, como em qualquer jogo com samurais. Ó, eu, o que eu posso dizer, assim, dele, até fui na capa pra você ver os pinguinhos do botão de sangue aqui, ó, é, esse jogo aqui, se for comparado com o Legend of Findings, ele é mais mortal ainda. Ele é muito mais mortal. Por quê? Você pode dizer, ah, porque o sistema de Legends é... Mortal pro personagem, né? Pra mim, não, né? É, é, é. Porque o Legends, ah, tem aquela questão de honra, etiqueta, aquela coisa que você não fizer direito, blá 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 blá, aqui também tem. E aqui tem uma coisa que eu acho que é mais ainda, é, 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 é. Como quer, fechando política. Sim. Que, inclusive, a forma como os jogadores jogam, é, pode gerar conflito dentro do grupo, praticamente como se fosse um romp na máscara aqui. Ah, é. Porque em Legend of Findings, você escolhendo, você optando por um mestre de armas, por um guerreiro, você guia a sua história, o mestre guia a história, muito mais voltado pra investigações, combates, né? As intrigas políticas, elas ficam um pouco de lado, a não ser que você escolha ser uma pessoa da corte. É, não, no Legends... Já em Blood Nono, você não tem muito essa divisão, você tem o seu personagem, você ainda tem o clã. É. Então, só que o Legends, o escopo, ele é um pouquinho maior. É. Você, em vez de... você é uma questão nacional, o resto... É, e você tem aquele conflito entre o meio e o mal, né? Aqui é local. Quem vai dominar o poder, localmente. Entendeu? Quem vai tomar conta do feio. Então, aquela coisa, o samurai tá olho a olho com o outro, disputando o mesmo interesse muitas vezes e... Quem vai ter mais influência política. Exatamente. Localmente. Pô, Vinícius, e só uma coisa, o sistema desse jogo é fantástico. É fantástico, assim, eu acho que é um dos melhores sistemas de RPG que eu já joguei. Vou dar um jogo que dá D6, certo? Ele é bem simples, só usa D6. Todo teste, a dificuldade é 10. Certo. Todo teste, a dificuldade é 10. Você vai ter uma quantidade equivalente às suas características de dados pra jogar. Digamos, você tem 10 dados pra jogar. Então, a série de futebol é 10, então praticamente é um sucesso automático. Um número, né? É um sucesso automático. Se você tirar um em todos os dados, você ainda tá passando. Exatamente. Só que o que acontece? Você pode retirar dados da parada pra realizar ações mais elaboradas. Então eu posso optar por aumentar a dificuldade daquele meu teste, pra eu poder fazer coisas mais... O teste vai ser o mesmo, a diferença vai ser o mesmo. Você só vai retirar dados da sua parada, pra acrescentar coisas em cena, modificar elementos em cena, ou gerar efeitos diferentes. Então, Bono e Nono já faz parte daquela categoria de jogos de RPG, aonde o jogador pode tomar o controle da narrativa, levando o mestre de jogo a uma situação em que ele quase que faz parte do jogo também. É, praticamente, algumas vezes o jogador... Por isso que eu não gosto do termo, o narrador, o meu cara não tá contando a história só, ele é um elemento do jogo. É. É o mestre. É melhor o termo em inglês, que é o Game Master, é melhor do que o The Angel Master, na verdade. É. Porque aqui é um caso, em algumas situações do jogo, você praticamente encosta o mestre na parede. De repente... Ele tá planejando um monte de coisa ali, e você resolveu fazer... É porque tu gosta, né, filho da mãe? É porque ele gosta do caos, ele é um adepto do caos, e o bom é que no Golden Uno, ele... ele... você pode provocar isso. Você pode provocar um caos na mesa com um teste que, por exemplo, você fazer um teste político aqui, um plefal, coisa do tipo, você pode fazer um furduncio desgraçado na mesa. Um combate aqui, então... por exemplo, se você tiver muito dado em combate, você pode decepar minhas personagens, decapitar, fazer um escarcel aqui. Pois eu sou mestre sanguinário. Pessoal, vamos falar rapidinho aqui da estrutura do livro. Essa versão era uma versão econômica? É. Na realidade... Com capa mole. É, capa mole. Mas o papel é bom, hein? É, é. O papel... É bom. Não sei que... Não, não. O papel cartão aqui é a capa, né, que é mais grossinho, mas é capa flexinho. A impressão é com... A qualidade da impressão é com verniz localizado. É, aqui é vernizado e tudo. É aquele... Vernizinho localizado. Lembrando, viu, 14 anos aqui, tem uma... Tem uma... Das suas sindicativas. É. Tá... O material gráfico é bom, a cor do papel é confortável de ler, é... A letra também é de um tamanho bom, mas você vê que ele é pequenininho e tudo. É um livro bacana. Por exemplo, eu acho a qualidade melhor porque... Esses outros jogos aqui... Que é da... Que é da Redbox, por exemplo. Que esse aqui já é um papel branco, que ele é mais pesado nele. Você vê que esse aqui é um papel... Ele é alcalino, que ele chama papel amarelo e tudo. Ele é um pouco mais confortável de ler. Mas, você vê, ó. Tamanho semelhante e tudo. Mas se você tiver uma qualidade gráfica de impressão e de estético, muito melhor, né? Porque esse aqui é uma proposta bem mais simples. É. A proposta é outra, né? É, ele é bonito. É. E pode ser conseguido aonde? Nos links aqui embaixo. Você pode adquirir, certo? E, adquirindo pelos links, você dá aquela força pra gente. Entendeu? Então... E ele é barato. Você pode achar ele em duas versões. A versão só que vem o livro. E a versão que vem a caixa. Um monte de estes e tudo mais. Mas, assim, na minha opinião, só o livro já baixa. Então, pessoal. Aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Compra inteligente. Se a sua proposta é investir no hobby e investir nesse jogo especificamente, vale a pena comprar a caixa com os extras, com todo o material que a editora e o pessoal que pensou no jogo elaborou, vale a pena dele. Agora, se você quer jogar o jogo, quer conhecer o sistema, esse aí é o que a gente tem, né? É. E, assim, se você perguntar, tem o Legend, o Five Wings e o Bloodborne, ou eu vou pra qual? Aí depende. É, eu acho esse tipo de jogo em que o jogador pode, por momentos, assumir a história num tipo de jogo pra jogadores bem mais experientes. Exatamente. O pessoal que já tem um pouco mais de maturidade. Eu acho que mais pro mestre do que pro jogador. Porque, às vezes, tem mestre que não aceita a interferência do jogador. Ele quer ter o controle, né? Ele quer ter tudo na mão e o cara tem que ter um empreendimento e entender que é um momento de diversão pra todo mundo soltar. E que a história pode ser fluida. Ela pode ir pra um lado e depois ir pro outro. E que se enriquece. Eu acho que se enriquece muito a história. Eu acho, assim, que é uma questão do gosto pessoal. Aham. Aí, ele é mais barato que o Legend, o Five Wings. Sim, sim. O Legend, o Five Wings, a proposta é bem outra. É, a proposta é outra. O Legend, o Five Wings é uma fantasia, algo parecido com o Japão medieval. Aham. Ou feudal, aliás. É. Aqui já é diferente. É um jogo mais... Eu não posso dizer que é real, mas é mais... Pé no chão. Velocímil. É, velocímil, mas pé no chão. Certo. Deixa eu fazer a pergunta chave. Eu vou encontrar Onins e Kamis nesse jogo? Cara, a proposta do jogo inicial não tem. Não pode. A grande diferença de Legend já e de cara. Agora você pode colocar. Ah, sim. Entendeu? Porque o sistema é um influido, né? É, ele permite que você faça muita coisa, assim. Aham. Então, o jogo que eu estou jogando aqui, baseado no mesmo livro, o seu pode ser contado é muito diferente. Ou seja, totalmente fantástico. Mas, aqui, a base que o livro dá seria algo mais... Como se diz? Menos fantástico, mas realista. Então, pessoal, essa era a dica de hoje. O link, como o Vinicius falou, está aqui embaixo, para vocês poderem adquirir o livro. E dar essa força aí para a gente. Vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que são... Twitter. Facebook. Instagram. E a gente se vê por aqui. Valeu. Falou. Valeu, Zé.